Não, tem que rodar mais minha filha Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Olha o que elas fizeram Rodam os vídeos da preparação no aniversário de Vivizinha Sim, a querida Respira Respira Tá, então Estamos aqui no shopping Eu não sou muito de ficar falando aqui, mas eu tô fazendo isso por você, tá? Eu tô fazendo material pra você colocar no seu vlog de aniversário Já que você está com dorzinha em casa, deitadinha, botando o bolso legal quente O que eu, Debra e Alexis vão fazer? Comprar coisa pra sua festinha Então, estávamos na missão, corremos E faltava dois minutos pra gente pegar o ônibus E a gente mora no bloco sete, né? E teve que sair correndo pra pegar o ônibus Pra não perder o ônibus no condomínio E por isso que a Debra tava morrendo no começo do vídeo E agora a gente tá aqui procurando coisas pra sua festinha E a gente vai atualizando aqui Beijo Agora a gente tá aqui abrindo folha Abrindo folha pra fazer bandeirinhas E é isso Ai, que bonitinho Vê se você gosta, Davi Espero que você goste Não sei se vai ser isso, mas Missão dada é missão cumprida Já pegamos as paradas Não sei virar a câmera Não sou profissional nisso Agora é correr Encontro o tempo pra fazer as bandeirinhas Faz as paradas todas Não sei dar pra me escutar com máscara Mas é isso Tamo junto Exato de meia-noite, 35 Estamos o quê? Prontos Momento testemunho Ó Esse vestido aqui Na visão que eu tive Eu tava com um negócio roxo, né? Lilás, né? Esse top E eu comentei isso com a minha sogrinha maravilhosa Tia Dani Que vocês já conhecem E aí ontem Quando ela chegou na Zara Na loja Só tinha um vestido do meu tamanho E aí Eu achei hoje esse top branco E tudo Tá vindo roxo Tipo, todos os elementos da festa Tudo, 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 tudo Olha que maravilhosa Eu amo Felipe Tá no YouTube Você já apareceu no meu canal, sabia? Sério? Aham No casamento da rede Dede Você falou Roda a vinheta Roda a vinheta Roda a vinheta, então Aniversário 21 da Vivi Se inscreve, vai Você já tem um dom pra isso Se inscreve, vai Você já tem um dom pra isso Sabe o que ele tava fazendo? Se inscreve, chega aí na cozinha Eu vejo O que você tá fazendo? Tô aqui postando no meu Instagram Ai, blogueiro Aqui, dá pra botar a flor aqui Dá pra botar a flor aqui Dá pra botar a flor aí Oi, bye bye Oi Ninguém me atende Queria saber pra onde que eu ia Oi, desculpa, amor Gente, hoje é um salgadinho Oi Estou aqui Já vou entrevistar todas as pessoas O que? Hoje estamos aqui Nesse dia especial Isso que a gente faz Com o microfone quebrado Oi Oi Olha linda gente, olha Gata, você é boba Ah, coisa linda Ah, Jesus é lindo, cara Rapaz, coisa linda Deus te ama, Vitória Por todo o amor do mundo E todo mundo que tá vendo também E todo mundo Vocês são amados por Jesus, hein? Essa é a primeira vez Que o Lucas barra no chão Parabéns, Lucas Você mandou ver Primeira vez Eu disse e tá dizido Tá feliz? Gente, não Mostra a mesa Mostra a mesa Essa mesa Tá feliz Essa mesa Essa mesa tá combinando com você Tá muito fofa Hummm Trava na beleza Caraca, Lucas vai passar rodo Lucas, você vai passar rodo Mas ó, essa não é a maneira correta Galera Lá vai Ele tá aproveitando o cloro da piscina Vocês podem ver que ele é realmente habilidoso nisso É isso aí Você é bom nisso Tá com dor nas costas? Olha que tipo Bela Ah, fofo Ai, obrigada Eu achei focar Amigo, obrigada Eu amo caderninho e não tem listro Eu amo também Sem falta Amigo, obrigada Obrigada Esse é meu próximo caderninho com Deus Você aí Que está sentada Vlog Eu sou a voz do vlog Eu sou a voz do vlog Senhora 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 Senhora, não vai Você vai cair aí Caramba, é doida Isso aqui virou Tá engraçado Porque tá todo mundo pegando daqui Falando assim, ó Mentira Oi Tudo bem Gente, tá lindo Muito lindo Hoje Mocê vai passar a piscina Ah, foram Minha minha foram Obrigada Mais um Colarzinho Ah, que fofo Ai, que fofo Último look dele Olha isso No pre... Uau O que você está achando desta festa? Tem que falar tão perto do microfone? Porque senão o microfone não pega O que você acha dessa festa? Tô achando maravilhosa Muito feliz de estar aqui Agora em espanhol Estou muito feliz de estar aqui Celebrando com Victoria Beijos Agora em inglês Não fale com isso É o que é o relógio Ah, o que eu falei? Estou muito feliz de estar aqui Celebrando com Victoria E... Agora em francês Ai, meu Deus Dei, mas realmente eu não sei O que você está achando desta festa? Eu estou achando esta festa muito incrível Nossa, a câmera está aqui Amém Gente, o microfone está aqui, ó O que vocês acham desta festa? Estou achando incrível com pessoas incríveis Estou amando estar aqui E é isso Beijo, Vi O que você está achando desta festa? Muito boa Igual a aniversariante Amém Perfeita Perfeita, né? Sim O que você está achando desta festa? Digo mesmo E foi um prazer te conhecer, Vi Amém O que vocês estão achando desta festa? Muito boa Muito legal Ela comprou muito pão Mentira Hoje ela não comprou tanto pão assim Oi? Oi, tudo bom O que você está achando da festa? Estou com medo Vou comer tudo Ele é assim esquisito E esqueci de gravar O que você está achando da festa? É isso aí Uau Que homem Estou com um contigo ainda Está demais a festa Parabéns O bolo deve ser uma delícia Estou esperando só o bolo Que interesseiro E você? O que você está achando desta festa? Eu só vim para comer Mas está legal Se você está aí Comenta Qual é o nome da Quero aí É violeta, né? É violeta? Essa cor é violeta, né? É violeta E se você está aí até agora Comenta Violeta é a cor mais quente Fala de novo? Ou take? Tá bom Se você está aí Comente agora Violeta é a cor mais quente Violeta é a cor do ano Violeta é agro É pop É tudo 2, 1, 2, 3 Parabéns A você Perfeito Vai cantar A felicidade 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 Foca nisso, gente Olha Esse fogo Socorro Não Onde? Não, não, não Não, não A minha cara já não Isso já A gente está muito sozinha agora Fazendo fogo Vai, vai Vai, vai Vai, vai Mas é isso, agora sim Aí A parada não A parada não é o maior que chega Fala aí, tudo bem? Aí, ó Eu tô meio tonto Eu fiquei meio tonto Dessa parada Toma aí Puxa forte Valeu, galera Valeu, galera Obrigado por se inscrever No canal Obrigado por assistir o vídeo Tchau Tchau Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.